Um alerta de tsunami foi emitido depois que um tremor de terra de magnitude 7.2 atingiu a costa do Alasca. O tremor atingiu a costa a cerca de 88 quilômetros, a sudoeste de Sandpoint, a uma profundidade de 20 quilômetros, de acordo com o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico. O sismo gerou um breve alerta de tsunami para partes do Alasca perto das Ilhas Aleutas. Esta visualização do movimento da Terra mostra como parte das ondas sísmicas do sismo de 7.2 no Alasca atravessam a América do Norte e outras vão em direção à América Central. As ondas sísmicas podem percorrer centenas de quilômetros e, embora desapareçam com a distância e o movimento não seja mais sentido, elas são detectadas por instrumentos e estações. O observatório de vulcão do Alasca forneceu um aviso de ameaça para o vulcão X-Raldin, após uma nuvem de cinzas no início de sábado. As autoridades do vulcão do Alasca acabam de elevar o nível de alerta do vulcão X-Raldin para vermelho, após uma série de erupções explosivas. Por causa das nuvens de cinzas, os voos para a região foram cancelados. A sismicidade permaneceu elevada por mais de seis horas em X-Raldin e sinais de explosões frequentes estão sendo detectadas nas redes regionais de infrassom. Algumas explosões estão enviando nuvens de cinzas de até seis quilômetros de altura, acima do nível do mar. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho